Categoria feminina, quem vem agora é Lucimara Óbua, óbua Óbua, óbua Ó galera, agora é a Jennifer Emanuel Dá pra correr Dá pra correr Atenção aqui, a CUPRI, o ministro está querendo falar contigo aqui na secretaria aqui. São 14 lutas da categoria Máster, 4 na primeira rotada, 10 na segunda. Agora é Lúcio Marga. Jânifer Emanuel está com dois retornos. E a irmã de Dani, dois irmãos, a Dani e a dois irmãs, perdeu. O que eu vi na primeira rotada, agora é que o que eu vi na primeira rotada é sensacional. E Lúcio Marga, a perdida na luta final do gol. Só que o competício não passou, o que eu vi na segunda rotada é zero. Líder suportava a criseada, a gente põe a Manoel. Líder suportava a criseada, a gente põe a Manoel. Líder suportava a criseada, a gente põe a Manoel. Líder suportava a criseada, a gente põe a Manoel. Líder suportava a criseada, a gente põe a Manoel. Vai lá, vai lá. Quando você vai 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 no goi minha vai no goi minha. Se acertou, entendo quem me colocou o nome. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?